Sr. Presidente, Sras. Deputados, em Abril deste ano, um computador tornou-se no principal catalisador de caos, confusão, medo e desorganização no Ministério das Infraestruturas em Portugal. Era um dia único, não fosse o seu aspecto trágico, que viria a ser conhecido de todos os portugueses. Em detalhes a que vamos poupar esta Câmara hoje, entraram polícias, mulheres agarraram-se a alguns, outros saíram, fecharam-se na casa de banho, numa história que a história contará à sua maneira. O que sabemos entre a chegada da PSP, a saída da PSP, o Ministro João Galamba sem dormir durante X horas, o que sabemos é que durante essa noite o Serviço de Informações recolheu um computador, alegadamente com informação confidencial do Ministério das Infraestruturas. Nessa mesma noite foram alertados praticamente todos os Ministros pelo Ministro João Galamba. O Ministro da Administração Interna, a Ministra da Justiça, o primeiro Ministro que estava de férias e que por isso não atendeu o telefone, mas a quem a mulher disse que era João Galamba que estava a ligar. De repente a República Portuguesa parou porque um computador tinha desaparecido no Ministério das Infraestruturas. O aspecto revelava a comédia própria que este Governo se tornou, sobretudo nos últimos meses, mas tinha um aspecto mais perverso e mais significativo. É que as secretas teriam atuado para receber, para acomodar um computador sem uma base legal indicada pelo Governo. De repente aquilo que era uma paródia e uma comédia de um Governo em degradação acelerada tornou-se numa questão da República. Quem tinha dado a ordem para que as secretas sem base legal recuperassem um computador? Os Ministros voltaram a fazer o mesmo triste espetáculo. O Ministro da Administração Interna disse que não foi nada com ele. A Ministra da Justiça confirmou que falou com João Galamba, mas nunca lhe sugeriu que falasse com o Serviço de Informações. O próprio Secretário de Estado de Junto, indicado pelo Ministro João Galamba, disse que nunca lhe sugeriu o recurso às secretas. O Primeiro-Ministro, quem tem a tutela das secretas, diz que não autorizou. E, para piorar a história, a própria Chefe de Gabinete do Ministro João Galamba disse para o baile, fui eu que tomei a iniciativa de chamar as secretas. Tão confusos até aqui, a história piora. Porque à medida que vão sendo chamados a este Parlamento, disse a Sra. Embaixadora, a Secretária-Geral do CIRPE, que tinha sido ela que deu a ordem para a recuperação do computador. Num ápice, um país inteiro, não sabe e não consegue identificar, num serviço tutelado pelo Primeiro-Ministro, quem deu a ordem e com que base legal para que o Serviço de Informações tivesse atuação. O SIS, como todos sabemos, tem uma competência muito clara. A pesquisa, o processamento e a difusão de informação. Questionado neste plenário, questionário neste Parlamento, o Governo nunca soube dar a base legal, pelo qual a atuação tinha ocorrido naquela noite, criando nos cidadãos uma enorme atmosfera de intranquilidade, de desconfiança e de incerteza. Sr. Presidente e Srs. Deputados, esta Comissão de Inquérito nunca seria contra o Serviço de Informações, nem seria tanto sobre o Serviço de Informações. Será sobre o ato abusivo, o ato ilegal e o ato daqueles que com o poder de uma maioria absoluta não hesitaram a recorrer a todo o aparelho de Estado para salvar os seus próprios interesses de serem expostos à mentira nacional. Não. Esta não é uma comissão sobre o SIS e sobre o excelente trabalho que tem feito em Portugal. Não é uma comissão sobre os seus operacionais e sobre os seus dirigentes. É sobre quem no Governo decidiu, num determinado momento, que era o SIS que tinha que salvar as suas mentiras e era o SIS que tinha que salvar os seus interesses. O resto da história nós todos conhecemos. Frederico Pinheiro, ouvido na Comissão de Inquérito, disse que foi contactado a meio da noite. Disseram-lhe que a pressão política era alta e vinha de cima e que era melhor resolver as coisas a bem do que a mal. Parece um filme de gangsters, mas não é. É a República Portuguesa e é o Partido Socialista a gerir o país. É esta Comissão de Inquérito desejável? Não. Mas há uma coisa que nos levou a ela e que todos têm que assumir aqui a sua responsabilidade, incluindo o principal partido em número de deputados na oposição. É que o que leva a esta Comissão de Inquérito não é a atuação simples de um operacional nem uma simples mentira. Foi a insistência cega na mentira e na aldrabice que leva a que se proponha uma Comissão de Inquérito. Acho que está.